No JBN de hoje, você vai ver que um grupo de manifestantes atacou o prédio do Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício e os manifestantes também fizeram diversas ameaças contra os ministros do STF. E a gente ainda vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E ainda nessa edição, você vai conhecer a história inspiradora de um casal de idosos que celebrou os 66 anos de casados, renovando os votos com direito a ensaio fotográfico e tudo. E a gente estreia hoje mais uma série de reportagens especiais, Tempo de Cuidar. Você vai conhecer algumas ações, dentre as muitas que estão sendo realizadas em todo o Brasil, para ajudar aqueles que mais precisam. O JBN desta segunda-feira, 15 de junho, já está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Um grupo de manifestantes retirados de um acampamento montado na esplanada dos ministérios causou tumulto e aglomeração na noite de sábado. Eles atacaram o prédio do Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício. Em um vídeo divulgado nas redes sociais pelos próprios manifestantes, é possível ver os disparos de rojões que explodem próximo ao prédio do Supremo. Também dá para ouvir um homem fazendo ameaças aos ministros da mais alta corte do país. Depois dos ataques, o procurador-geral da República, Augusto Aras, aceitou um pedido feito pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para apurar os protestos. Toffoli pediu a investigação dos participantes e financiadores do ato, citando inclusive uma eventual organização criminosa. O presidente do STF resolveu representar contra Renan da Silva Sena, preso no domingo suspeito de estar envolvido no ataque. A representação de Toffoli foi encaminhada à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news, aberto para investigar ataques ao Supremo e a outras instituições. E a Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS. O trabalhador pode consultar qual o valor do seu saque emergencial e quando esse valor será acreditado por meio do site fgts.caixa.gov.br ou por meio do telefone 111. A consulta poderá ser feita também pelo aplicativo FGTS e pelo Internet Banking da Caixa a partir do próximo dia 19. Ao fazer a consulta por app ou no site, o trabalhador também poderá optar por não fazer o saque emergencial ou ainda por devolver o valor na conta do FGTS caso o crédito já tenha ocorrido. Cada pessoa vai poder sacar até R$ 1.045. E agora nós vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste domingo que está acelerando os planos de afrouxamento das medidas de isolamento impostas em função da pandemia do coronavírus no país, de modo a ressuscitar a economia de maneira mais rápida. O presidente anunciou que restaurantes e cafés em Paris poderiam reabrir totalmente a partir de hoje, trazendo alívio ao setor de serviços tão prejudicado pela crise. Macron ainda prometeu que o custo para manter as empresas em atividade e as pessoas empregadas durante a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial não será repassado às famílias através de impostos. Pequim registrou hoje seu segundo dia consecutivo de novos números recordes de casos de covid-19, acrescentando urgência aos esforços para conter um repentino ressurgimento do coronavírus na capital chinesa. O recente surto foi localizado em um amplo mercado atacadista de alimentos no distrito no sudoeste de Pequim. Apesar das medidas recentes tomadas pela capital, que inclui testar milhares de moradores que moram perto do mercado, os vagões do metrô no centro de Pequim pareciam lotados de passageiros. Os moradores disseram estar preocupados com o crescente número de casos. As autoridades já registraram 79 casos em apenas quatro dias, a maior concentração de infecções desde fevereiro. Veneza já está recebendo turistas de volta, enquanto a Itália relaxa as restrições impostas por causa do coronavírus. No sábado, uma fila de turistas se formou do lado de fora da Catedral de São Marcos, um dos monumentos mais famosos da cidade, enquanto uma equipe verifica a temperatura dos visitantes. Na sexta-feira, o famoso Café Florian reabriu após mais de três meses, uma medida bem-vinda por todos. Mas o número de visitantes é uma fração do considerado normal nesta época do ano. O país depende muito do turismo. As mortes pela pandemia de covid-19 na Itália subiram 78 no sábado, informou a Agência de Proteção Civil, enquanto a contagem de novos casos aumentou em 346. E a Grã-Bretanha está revendo sua regra de distanciamento social e pode relaxar a quarentena de visitantes para ajudar a economia a se recuperar de um colapso da crise de coronavírus. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson, que diz que sempre seguiu conselhos científicos ao lidar com a pandemia, enfrenta a difícil missão de equilibrar a retomada da economia sem permitir uma segunda onda de casos de coronavírus. A Grã-Bretanha tem o terceiro maior número de mortes por coronavírus. Só fica atrás dos Estados Unidos e do Brasil, algo que os críticos do governo dizem que reflete a sua resposta à crise. No Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a nossa equipe foi conhecer um cuidador de idosos, que mais do que a profissão, encontrou uma verdadeira vocação. Vamos acompanhar. Chegar à terceira idade é encontrar ainda mais desafios e descobertas, tanto para os idosos quanto para os familiares. É ver o corpo e a mente ainda mais frágeis e, diante disso, compreender que cuidados especiais passaram a se tornar indispensáveis. Alguns contam com ajuda profissional, outros não. Mas nesta fase, o que é fundamental, possui quatro letras e apenas um sentido, o amor. Comecei sem ter o curso de enfermagem, foi até avulso mesmo, comecei cuidando sem saber nada. Depois eu fui aperfeiçoando, porque é preciso, fui aperfeiçoando e fui pegando amor, porque tem que ter amor. Para cuidar do ser humano, se não tiver amor, a gente não cuida. Por mais independente que seja o idoso, os cuidados gerais mais importantes devem ficar a cargo de outra pessoa. Cuidar de verdade mesmo exige paciência e muito amor. Assim, os idosos se inspiram e não perdem a vontade de viver. Como que deixa um idoso sozinho? Um idoso jamais é igual deixar uma criança sozinho. Talvez até pior. Acho que a criança dá conta de se virar mais do que um idoso, dependendo das condições dele. E a pessoa trabalhou a vida inteira, né? Igual a senhora lá em Goiânia mesmo, ela estava com 83 anos, trabalhou demais. Ela mesmo falava, ela estava consciente ainda. Lá na cama ela falava, eu levantava e era três horas da manhã, agora eu estou nessa situação. Falava, não, não, pelo menos, melhor se a senhora não precisasse. Mas, já que a senhora está precisando e, pelo menos, tem gente que está cuidando da senhora, né? E muitos idosos contam com o apoio de pessoas que fazem questão de separar um tempinho para levar o amor e acolher quem se sente só. Eu era muito apegada com a minha avó, né? E, então, assim, eu tentava demonstrar também o mesmo amor que eu tinha pela minha avó pelos idosos também, né? Que eram idosos que eu não conhecia e também estão carentes também. Sempre quando eu vou, eu levo uma amiga, duas amigas, a gente leva uma amiga que tem violão, a gente toca, a gente canta com eles, então é um trabalho bem legal. Iniciativa que faz toda a diferença para quem escolhe ser voluntário e para quem recebe esse carinho. Eu vejo, assim, que não é só de momento, assim, né? Não é só aquele momento. Quando a gente volta lá, eles lembram da gente, eles conhecem a gente, assim. É muito bom, assim, é muito gostoso e faz toda a diferença na vida deles, com certeza, né? Cuidar do próximo é seguir os passos de Cristo. Afinal, é um ato que exige fé e amor na transformação de vidas. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Com Jesus podemos nos imunizar contra a tristeza. No altar da Cátedra da Basílica Vaticana, o Papa Francisco presidiu ontem, domingo, a mensa no dia em que a Itália celebrou a solenidade de Corpus Christi. Jesus se faz presente na fragilidade desarmante da hóstia. A Eucaristia não é simples lembrança, é um fato. É a Páscoa do Senhor que ressuscita para nós. A cerimônia de ontem se concluiu com a exposição do Santíssimo, com o qual o pontífice concedeu a sua bênção apostólica. E após celebrar a missa de Corpus Christi, Francisco rezou da janela de seu escritório a oração mariana do Ângelos com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. E em sua alocução falou de dois efeitos da celebração eucarística. O efeito místico e o efeito comunitário. O efeito místico ou espiritual diz respeito à união com Cristo que, no pão e no vinho, se oferece para a salvação de todos. O segundo efeito é o comunitário, isto é, da comunhão recíproca entre os que participam da Eucaristia a ponto de se tornar um só corpo. Não se pode participar da Eucaristia sem se comprometer numa sincera fraternidade recíproca. Grande apreensão e dor pela dramática situação na Líbia foi manifestada ontem pelo Papa Francisco ao final do Ângelos, afirmando que o país tem estado presente em suas orações nos últimos dias. O apelo do pontífice é dirigido aos organismos internacionais e aos responsáveis políticos e militares para que relancem com convicção um caminho que leve ao fim das violências e à paz, à estabilidade e à unidade do país. Rezo também, disse ele, pelos milhares de imigrantes, refugiados, solicitantes de aziro e deslocados internos na Líbia, acrescentando que a situação de saúde agravou as já precárias condições dessas pessoas, tornando-as mais vulneráveis à exploração e à violência. Francisco pediu que a comunidade internacional olhe com cuidado para os migrantes, identificando percursos e fornecendo meios para garantir a proteção de que tanto necessitam. Uma condição digna e um futuro de esperança. A crueldade, disse o Papa, recordando que todos têm responsabilidade sobre o que está acontecendo no país e pedindo aos fiéis uma oração silenciosa. A situação líbica há anos vive um impasse entre forças governamentais e forças leais ao general Haftar, que provoca violência e a desestabilização de todo o país. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Isso aí, muito obrigado Silvonei pela participação. E agora nós vamos para o intervalo bem rapidinho e a seguir você vai conferir o primeiro episódio da nossa série Tempo de Cuidar. Você vai conhecer histórias que vão te inspirar. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco. Ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E esta semana você vai conferir mais uma série especial aqui no Jornal Boa Notícia. Tempo de Cuidar. Nós vamos ver algumas ações, dentre as muitas que estão sendo realizadas em todo o Brasil, para ajudar aqueles que mais precisam. São pessoas que colocaram em prática os ensinamentos de Jesus. E hoje eu te convido a conhecer a ação realizada pela Arquidiocese de Maceió, em Alagoas. Lá, dois abrigos acolhem 240 pessoas que seguem em isolamento nesse período de pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar. O ano de 2020 aqueceu o sentimento de solidariedade nos nossos corações. Se por um lado tivemos que conviver com incertezas, por outro, a igreja se mostrou pronta para estender a mão a quem mais precisa. A série Tempo de Cuidar quer dar destaque às pessoas que colocaram em prática as suas ideias, que foram à luta mesmo com dificuldades. E isto aconteceu em Maceió, capital de Alagoas. Lá, a Arquidiocese instalou dois abrigos. E com isso, estão atendendo 240 pessoas. Então, desde o começo dessa pandemia, né, há mais ou menos dois meses, dois meses e meio que ela veio de forma mais forte aqui em Alagoas. E foi uma das preocupações do nosso arcebista, foi exatamente com a população de rua. Por dois motivos. Primeiro, a grande maioria vive nos centros. Então, como o comércio iria estar fechado, elas não iriam ter a quem pedir, né? Muitas vezes elas ganham alimentação, além de restaurantes, de algumas lojas que funcionam, e também não iriam ter a quem pedir. Uma vez que também vai ter gente caminhando no centro, fazendo compras, eles não iriam ter como ter o seu mantimento. E aí, claro, a questão também do cuidado com o vírus, né? Essa população extremamente vulnerável não poderia ficar de qualquer forma nas ruas e o contágio é muito grande. A ajuda não está sendo apenas com alimentos. Os envolvidos estão fazendo um trabalho social também com os desabrigados de Maceió. Aí no começo, né, tem dois meses, a gente conseguiu uma escola junto ao governo do estado e também uma casa que é da Arquidiocese, a Arquidiocese Cedeu, e a gente dividiu em dois grupos. Um, a grande população, por volta de 200 pessoas, onde a gente acolhe num colégio, 200 pessoas, e numa casa, a gente acolhe por volta de 40. Nessa casa, a gente colocou aquele pessoal em situação de risco. Os idosos, algumas pessoas que já possuem algumas enfermidades que não, né? O coronavírus, outras doenças. Então o grupo de risco está ali numa casa, recebendo um cuidado especial, né? Uma atenção diferente. E todo o restante desse pessoal que estava em situação de rua, está nesse colégio conosco, também em sistema de quarentena. É como se fosse a nossa casa. Eles ficam lá o dia inteiro, não saem absolutamente para nada. A gente está tendo apoio também de órgão principal da prefeitura, que tem ido lá com assistência social, fazer um cadastro deles, retirar documentos. Porque muitos deles, né, muitas vezes perdeu. Até sabe o número decorado, mas perdeu, não tem mais a documentação. Então a gente está fazendo também essa parte assistencial junto à prefeitura, dando a eles todo esse suporte e também o suporte médico. A gente está com o apoio do consultório na rua, que vai lá toda semana, e aí checa os sinais deles, cuida de algumas doenças que sempre aparecem, é um resfriado, alguma dor. Então eles estão sempre muito bem cuidados, medicados também. Nas abordagens, principalmente nos abrigos que eles administram, momentos de fé também acontecem para levar a mensagem de Jesus para todos os mais necessitados. É a igreja em saída, como sempre pediu o Papa Francisco. E além disso, a gente tem proporcionado também com eles momentos de espiritualidade. Claro que como a população é grande, nem todos são católicos, a gente respeita a individualidade de cada um e tenta sempre fazer algo espiritual e não tão voltado para a parte religiosa. O que a gente quer nesse momento é que eles se sintam bem acolhidos, protegidos e que trabalhem também esse sentimento espiritual que muitas vezes está perdido neles. Todas essas fotos que você está vendo na matéria foram enviadas pelos integrantes do projeto. São mais de 1.200 refeições servidas diariamente. Roupas estão sendo distribuídas. E informações sobre higiene em um momento de tanta necessidade. E uma transformação aconteceu nesse caminho realizado. E a gente tem visto no dia a dia o quanto isso tem sido legal na vida deles. Só para você ter ideia, nessa parte assistencial que a gente tem feito, a grande maioria lá dentro, a gente já conseguiu para eles aquele auxílio do governo. 600 reais para os homens, 1.200 para as mulheres. E aí vocês imaginem, se eles estivessem na rua, será que teriam condições? Como eu disse, muitos deles não tinham nem ali os documentos. A gente retirou a segunda via, foi atrás. E aí, de forma muito organizada, levou eles até a Caixa Econômica. Ninguém retirou dinheiro deles, eles mesmo que pegaram. E aí depois a gente juntou todo mundo. Fez uma educação financeira, mesmo que básica. Mostrou a importância deles permanecerem com aquele dinheiro. E é um momento único, eu acredito, porque por mais que cada pessoa tenha algum motivo para lamentar, se a gente olhar para o lado, tem gente bem pior do que a gente. Eu queria, para encerrar, que você deixasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que podem ajudar mais, mas que talvez não tenham se atentado a isso ainda, Cauê. É importantíssimo isso. Que a gente olhe o quanto a nossa igreja tem feito, e às vezes a gente fica somente apegado porque as portas estão fechadas. Mas o anúncio do evangelho é o ID, né? É o ID pelo mundo e espalhar o evangelho. Então, é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem tentado fazer, é cuidar daquelas pessoas. Eu tenho certeza que se Cristo estivesse, né? Ele está no meio de nós, mas eu digo que nem se fosse naquela época vivo, ele não ia estar parado numa igreja fechada, ele ia estar que nem a gente está agora. A igreja parada lá, física, mas o corpo dele, a presença dele ia estar no meio do povo. E é isso que a gente tem tentado fazer, né? Tem dado continuidade a esse trabalho evangelizador. E agora olha só essa história. Um casal celebrou 66 anos de casados, renovando os votos com direito a ensaio fotográfico e tudo. Quem conta essa história pra gente é a Daiane Rodrigues. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem de 1 Coríntios ilustra a vida de seu João e dona Nadir. Casados há 66 anos, já viveram momentos inesquecíveis e enfrentaram inúmeros desafios. Mas com respeito e união, souberam manter firmes no propósito de caminhar juntos. Com 18 anos? As mãos dadas, a troca de olhares apaixonados e até o beijinho na testa, retratam que o casal vive um casamento feliz, de cuidado mútuo. E quem não sonha com isso? Afinal, o Pai Eterno criou o homem e a mulher para ficarem juntos, formar uma família. A união matrimonial é, inclusive, fundada nas leis de Deus. E mesmo após tantos anos, o casal está comprometido com o juramento que fizeram diante de Deus no altar. Até renovaram os votos, com direito a um ensaio fotográfico que recebeu o amor que sentem um pelo outro. Após 66 anos casados, uma família formada, os dois agora aproveitam cada momento da vida, carregados de amor e respeito, inspirando outros casais. É isso aí, que exemplo de casal, né? Parabéns aos dois. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Um abraço para você, então, e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho